E aí galera, prazer, eu sou o Gesso Me desculpem pela falta de vídeos E esse vídeo já vai ser um vídeo sobre a polêmica que tá rolando no YouTube Eu fiquei tanto tempo fora da internet Que quando eu acessei o meu feed lá de inscrições do YouTube Eu vi vários youtubers grandes postando essas coisas e tal Aí eu não sou tão grande assim em relação ao YouTube, né? De ter muito público e tal Mas eu acho que eu tenho uma opinião bem diferenciada das pessoas que estão falando E eu queria expor ela pra essas pessoas também que estão assistindo esse conteúdo Tô até com a blusa da justiça aqui, meu irmão Ó, 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 peraí Vamos lá então O que é que tá acontecendo na internet? O pessoal tá dizendo que vai ocasionar algo que está acontecendo aí O fim da internet no Brasil O quê? A porra da Avivo com a GVT é? Sim, é ela mesma o que aconteceu Fizeram um pacto sensacional lá que a Avivo quer fazer A Avivo, né? Porque a Avivo comprou a GVT é sim Aí, o que aconteceu? A Avivo já falou com a Anatel A Anatel autorizou, fez uma porra toda lá De o quê? De você, eu e todas as pessoas que usam a internet Terem um limite ao seu acesso de internet É bem simples esse caso Quando você tá na sua operadora e ela dá 15 megas pra você acessar Durante o seu dia Aí você quer que... O que é que acontece? Você baixa um aplicativo, então assiste um vídeo no YouTube Demora uns 5 minutinhos Finalizou o pacote Então imagina pra sua casa A gente fala aqui Essa situação da Avivo Mas não é todo mundo que usa Avivo É a GVT, é claro Mas imagina se... Por exemplo, uma empresa Quando ela faz uma situação dessas Uma empresa grande Quando faz uma coisa dessas Ela leva as outras juntas E isso tá com a corrupção muito forte É bem interno mesmo isso Que o quê? Você imagina o quê? O que pode ter ocasionado isso? O que pode ter ocasionado isso? Muitas pessoas dizem que a influência disso tudo ter acontecido Foi da televisão Que eu tava vendo um artigo ali Que postaram dizendo que a televisão Fez uma coisa junto com todas as emissoras E vamos lá tacar pra vivo Dar uma propina pra fazer isso Pra gente tentar ganhar o público que a gente perdeu Depois do grande milagre da internet Da internet ter surgido Redes sociais, do YouTube E o que acontece também Quem são... A maior população do Brasil São os jovens Que eu até fiz uma prova de geografia um dia desse E tinha lá a opção que Se eu não me engano A maior população que tem do Brasil assim Em relação a jovens, adultos, crianças É adolescentes E aí você vê o quê? Antigamente A maior influência que tinha sobre jovens, adolescentes Aqui no Brasil Era o quê? A televisão Junto à novela Maiação Essas coisas que passavam nesses horários E aí o que você vê agora Pesquisas Tecmundo Esses sites bem famosos Dizem o quê? Que a maior influência do Brasil Sobre os jovens São os youtubers Então imagina só A televisão Pega Que é derrubar Essa mídia Que tem na internet Pra tentar Voltar O que ela era antes Tudo Tudo Pega uma linha e outra E se junta perfeitamente Tudo se corre certinho Mas é uma coisa muito estranha Porque Eu aqui em casa Assisto Netflix Faço upload de vídeos Eu acho que as piores pessoas Que existem Assim Em relação a esse tipo de situação Estão no Brasil Cara Porque você faz a corrupção E mesmo assim Quer estar certo Falando do outro Da corrupção do outro Mas Existem aspectos Que explicam cada situação Cada situação Tem uma explicação Mas Pegar A internet Do povo brasileiro E limitar ela Qual o sentido disso Ainda mais o Brasil Com a economia Que está Olha só Pense comigo A internet Ela pega Vamos supor Não sei quantos por cento Dos empregos do Brasil Mas os youtubers Tem muitos youtubers Que vivem do youtube No Brasil Mas Além disso Tem lojas Que são virtuais Que tem o seu atendimento Virtual E fazem suas entregas A partir daquela Loja virtual Na internet Aí imagina só Se a internet Ela cai No Brasil Poucas pessoas Vão ter Dinheiro Para poder pagar A internet A internet De 350 Giga por mês Que você gasta Não sei Gasta Eu não sei Tem gente Que gasta 50 giga por dia Aí você vai gastar E como que você vai Conseguir suportar 350 giga Por um mês Pagando 320 R$ por mês Como que você Vai aguentar isso Se Pra assistir um episódio De Breaking Bad Que até o Mr. Polado Falou no vídeo dele São 10 gigas Então imagina se você Assistir 10 episódios De Breaking Bad Em um dia Que eu conheço Muita gente Que fica Vidrada Na Netflix Porque a Netflix A qualidade Também do vídeo É muito Foda E isso Pesa muito Pra sua internet Então isso Acaba virando Um paradoxo Infinito Da televisão Querer subordinar A vivo Pra querer fazer Essa situação E além disso Pegar toda a economia Do país E jogar no lixo E ser pior ainda Do que já tá O Brasil sofre Uma corrupção imensa Não só No governo Como também Nas pessoas As pessoas Têm dentro de si A corrupção Já no sangue Cara Eu sou brasileiro Eu sou corrupto E isso tem que mudar Isso tem que começar Por você Fazendo a sua parte De melhor pessoa Sendo dando o seu melhor Você pode deixar De ser corrupto Porque isso é inalado Dentro de si Com a simples Argumentação De Ah fulano rouba Ali tá Sendo corrupto Isso é uma merda Dilma Você é uma merda Não sei o que E tal Mas aí o que o cara faz Pega a atividade Do seu colega Na hora que o professor Tá chamando Vamos lá Número 10 Número 11 Deixei o caderno em casa Só aí fazendo atividade Aí chegou no último Aqui professor Achei meu caderno Ali debaixo Da mesa do patrão Da escola Do diretor Lá debaixo Na mesa Tá lá Aí pega Aí aceita A corrupção Começa a partir De situações simples Que vão elevando-se A situações extremas Então imagine só Outra situação Que eu vou impor Aqui pra vocês Como eu já disse O Brasil vai piorar Os empregos Do jeito que já tá Tem coisas que funcionam A partir da internet No Brasil Que vai acabar com tudo Os youtubers Vão ficar pobres Tudo vai ficar uma merda Tudo que é youtuber grande Vai cair E vai ficar foda Como eu já disse Que uma empresa é levada Pela outra Também tem a situação Do preconceito financeiro Que já existe entre as pessoas Porque Pra ter acesso à internet Hoje em dia Por exemplo Eu não sou rico Pra ter acesso à internet Eu não preciso ser rico Pra ter acesso à internet Mas com essa situação Que estão querendo impor Eu vou ter que ser Por que? Eu vou ter que pagar Uma conexão Que seja boa Pra me utilizar No meu dia a dia Aí vai começar A surgir um preconceito De atualização Informacional Da internet Meu amigo Que é rico Vai saber disso E eu não vou saber Vai ter Vai rolar um paradoxo Ah Eu sei das coisas Ele não sabe Já não vai dar certo Ah Eu tenho acesso a isso Ele não tem Aí vai surgir preconceitos E já o país Que tem raças Distintas São totalmente diferentes Agora vai ter também Essa situação Que pelo amor de Deus Eu não acredito nisso não País da corrupção País do preconceito País de o que mais O que o Brasil Vai virar mais Não sei Qual o sentido De fazer uma porra dessa Internet justa É isso que está rolando Na internet Se você não está ligado Então Se liga no que está acontecendo Tem uma petição rolando Eu não sei se eu vou colocar No link na descrição Também tem O vídeo da Vivo Que ela postou Não Eu Ó A minha decisão foi foda Agora eu vou gravar um vídeo E postar Mostrando Como que vai virar as pessoas Aí O que a Vivo faz Vamos gravar um vídeo Mostrando todas as pessoas felizes Mas por dentro Querem tacar uma faca No meio de todo mundo lá Vivo Porra Está aqui o limite da internet É O limite da internet É o limite da sua vida Vivo Vivo Como é que eu vou viver Como é que eu boto o nome de Vivo Como é que eu vou viver Na porra do limite da internet As pessoas vão ficar loucas Gente Imagina só O mundo vai ficar louco Vai ter a terceira guerra mundial Eu já estou imaginando São grandes possibilidades Você vê uma situação dessa E começa a imaginar Várias possibilidades Possibilidades dessas Que podem levar E ocasionar a terceira guerra mundial A terceira guerra mundial É o fim do mundo Meu Deus Até a próxima galera Eu vou ficando por aqui Com muito medo Deus que nos abençoe Nesses momentos Que dê tudo certo galera Eu vou ficando por aqui Deixe seu gostei no vídeo Se você gostou Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Para eles entenderem O que está rolando na internet E eu vou ficando por aqui Vídeos novos estão por vir E é isso galera Até a próxima Falou Tchau Tchau